Fala aí família, tudo bem que você? Sou Flávio do canal O Que Se Faz Aqui Não Paga. Não pula esse vídeo não, você pode estar achando que é mais um vídeo pra vender produto, não. É um vídeo que vai te ajudar muito porque me ajudou, tá? Você tá no maior canal de gesso 3D do Brasil, você tá no maior canal de efeito decorativo do Brasil e pode acreditar no que eu tô te falando, né? Você vai entrar num canal de maior segmento de curso gratuito de piscineiro do Brasil que é o canal O Que Se Faz Aqui Não Paga porque a gente já tá indo pro terceiro. Gente, deixa eu te falar aqui, segunda-feira nós fizemos esse vídeo que você tá vendo aqui a gente vai colocar um pedaço do meu vídeo pra que você veja que tem credibilidade. Fizemos live no Instagram ao vivo, né? No TikTok e isso pra mim é muito importante porque você pode falar, ah Flávio, você tá recebendo, você é patrocinado e eu quero te falar sobre o menos cloro, tá? Aqui hoje é quarta-feira, nove e meia da manhã, contempla essa água cristalina, top o tempo está nublado, né? Então você não tem aquele céu azulzinho, né? Pra dar aquele reflexo, né? Ali tem folhas, então a água tá cristalina, tá? Não coloco efeito, não coloco nada. Essa é a água. E olha como que era ela. Deixa eu te falar sobre esse produto, menos cloro. Você vai ver todo o passo a passo sobre ele. Esse produto é top, foi o único produto que me ajudou. Pra quem conhece a minha saga de piscina, sabe como eu sofri com piscina. Eu contratei piscineiro, cheguei ao ponto de me conformar de tomar banho com água laranja e água verde. Porque a minha água de poço tem muito metais. Esse produto serve pra água de poço e serve também pra água da rua. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe no mercado um produto mais barato do que esse. Eu tô te falando de verdade. Quando eu comecei a falar sobre esse produto, a gente não tinha parceria. Foi um produto que me resolveu meu problema e eu fiquei grato. E fiz o vídeo. Hoje a gente tem uma pequena parceria. Mas eu te falo isso tudo que aqui a gente não esconde nada de vocês, né? Não tem pegadinha, não tem nada. Hoje no mercado, um produto que é clarificante, algecida, decantador e ajuda você a economizar no cloro. O cloro é caro, vocês sabem, né? Pra quem usa cloro, eu não uso. Eu uso outro tipo de sanitizante e esse produto foi o único que me ajudou. Nós mostramos todo o passo a passo. Pra eu vir aqui e colocar o meu canal com mais de meio milhão de seguidor. Mostrar pra vocês ao vivo, numa live segunda-feira, uma hora da tarde, como que estava a minha piscina. E hoje, nove horas da manhã, olha como que isso aqui tá. Olha a folhinha, olha o degrau. Cristalina! E foi muito fácil, vocês vão ver no passo a passo aí, tá? Só peço paciência porque tem bastante detalhe. Ou seja, né? Medir o pH, como ela estava muito sobrecarregada, né? Nós fizemos a aspiração em dois pontos, porque senão, né? Fica uma camada muito grossa de sujeira. E quando você passa o rodo, né? Acaba subindo muita sujeira. Ela ainda nem foi pro moldo filtrar. Flávio, mas ela já tá linda, tá um aço. Vai ficar melhor ainda, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem um céu azul pra dar aquele reflexo, né? E eu não vou botar filtro aqui, porque aí é brincadeira, né? Mas, cara, vem comigo. Participa aqui, se inscreve. A gente vai montar mais um grupo. Parabéns a Menos Cloro, que nos dá a possibilidade hoje real de ter uma piscina cristalina limpa, gastando muito pouco, né? Um produto que não agride os olhos, não agride o cabelo, não agride o pele. A fibra, né? Fica perfeita. Tudo isso você tem que levar em conta. E vou te falar mais uma vez. Não existe no mercado um produto mais econômico, né? Com preço melhor do que ele. O link tá aqui na descrição. Só você clicar. Levando também aqui, ó. Eles têm o kit, tá? É muito importante que você também adquire o kit. Vai ter que ter na sua casa mesmo. Mas compre da Menos Cloro, porque é totalmente, né? Produzido em laboratório. Com a medição correta. Fora que o acrílico, né? Não é nada colado adesivo, tá? É acrílico interno. Então, ele não desbota a cor, tá bom? Vamos lá pro passo a passo. Espero que vocês gostem. Tamo junto, gente. Valeu. Fala aí, família. Tudo bem com vocês? Sou Flávio do canal aqui, se faz aqui, não paga. Que nosso pai eterno te abençoe. Trazendo muita paz sobre a sua vida, ó. Céuzão tá azul segunda-feira. Acho que hoje é dia 5 de abril de 2022. Se não for dia 5 ou dia 4. Olha a nossa piscina aí. Tá horrível, né? Será que tem jeito, Flávio? Dá uma olhadinha de perto. Olha isso aqui, gente. Aqui tem uma água com quase 40 dias sem fazer nada. Após banho. Nós temos aqui, né? Água com chuva e água com poço. É complexo, não é? Agora, a Menos Cloro lançou esse estojinho, tanto com pH e cloro, pra medir, né? Então, eles fizeram isso aqui, né? No laboratório deles. Tá totalmente regulado. Onde vem o líquido do cloro. O líquido do pH. E eles fizeram isso aqui, ó. Com acrílico. Ou seja, não desbota a cor. Que também vai alterar, tá? Então, agora a gente vai fazer a medição. E vou te falar. Porque não adianta você botar produto na sua piscina. Se você não regular o pH, tá? Da sua piscina. Água de um lado e outro. Quatro gotinhas de cada produto. Cloro. Quatro gotinhas pra fazer a medição do cloro. Quatro gotinhas pra medir o pH. Mexeu. Olha isso aqui. Cloro, zero. Totalmente zero. pH totalmente elevado. Então, ao invés da gente colocar, né? Barrilha. Pra gente, né? Fazer subir. A gente tem que abaixar aqui, né? O pH. Olha isso aí, gente. Então, agora a gente coloca produto pra abaixar o pH, tá? Vamos lá. Uma dica importante. Sempre tem um baldinho separado. Agora a gente deixa batendo aqui, né? Em torno de dez minutos. Pra depois a gente fazer, né? De novo a medição. Então, ver se abaixou o pH aí. Pra ficar dentro dos parâmetros. Fechou? Então, vamos lá. Vamos lá. Mais cinco minutinhos. De novo fazer o teste. Agora sim, olha a diferença. Dentro dos parâmetros. 7.6, ó. Perfeito, né? Então, agora sim, a gente pode vir com o produto pra deixar essa piscina top. Hoje é segunda-feira. Tá um solzão azul, né? Tá um céuzão azul. Vamos ver se eu consigo botar ela até amanhã à tarde cristalina pra que vocês vejam, tá? Esse trabalho é um trabalho que você tem que esperar de dois a três dias. Por quê? Porque a gente entra com carga de produto. E também, né? Olha como é que ela tá, né? Mais de 40 dias. E a gente vai te informando, né? Então, amanhã eu pretendo mostrar pra vocês de tarde. Vamos ver aqui, né? Vamos fazer os trabalhos aqui pra ficar tudo certinho. Mesmo que a água esteja limpa, coloque uma dose de 100ml para cada 10.000 litros, tá? Então, a gente sempre faz isso por quê? Porque é uma super dosagem, tá? Porque ela tá muito crítica. Depois, ela funciona com menos dosagem, tá? Então, só ler o manual e você nunca vai errar, tá bom? Aqui atrás vem, ó, certinho os ml. Então, você pode vir aqui, ó, 100ml, 200ml, 300ml, você pode botar certinho. É sem problema. Vem lacrado aqui e vem lacrado aqui, ó. Agora a gente deixa aí 30 minutos recirculando. Depois de liga, né? Pra ver a mágica acontecer. Valeu, gente. Vamos lá, ó. Deixei batendo 30 minutos. Eu vou colocar aqui do lado um vídeo que é muito importante que você veja isso. A ação do produto, ele vai fazer isso aqui logo aos 15, né? 20 minutos, qualquer tipo de produto que você usar em piscina, tá? Eu tô te falando de menos cloro, mas tem que fazer isso. É a floculação. O que que vai acontecer, Flávio? Essas partículas vão, né? Vão falar assim, né? De um modo, elas vão cristalizar. Claro que não é cristalizar, né? Mas pra você entender, elas vão virar partículas. E essa partícula vai decantar, tá? Então essa imagem que eu vou colocar aqui do lado, tá vendo? É a imagem das partículas, tá? Então só pra você entender que eu já sei que vai dar certo, tá? Então são exatamente, né? Meio dia mais ou menos de segunda-feira. Ó, o céu ainda tá azulzinho. E eu vou te mostrar como é que isso vai ficar amanhã à tarde. Família, vamos lá. Ó, terça-feira, 10 horas da manhã. Ó, 20 horas que eu coloquei o produto, né? Não fez nem 24 horas. Olha como que tá essa piscina. Gente, só deu um azar, né? Olha pro céu. Ó, segunda-feira tá, vamos lá, aqui. Vem chuva aí. O que que o Flávio faz? Escuta seu amigo. Você tá vendo aqui? Ela ainda tá em processo de decantação. Ainda tem flocos, né? De sujeira. Então lembra que eu te falei? O ideal pra você ter uma piscina totalmente, né? Decantada. Ainda mais do jeito que tava a minha. 48 horas. É assim que funciona, tá? Ah, Flávio, mas bota produto. Você bota produto, a água fica imprópria pra banho. Sobrecarrega, né? Dá carga no seu cabelo. Estraga a fibra. Não. Faz aí, né? Com calma. Ainda mais que eu tô te mostrando a piscina que estava totalmente horrível. Essa foto. O que que eu faço agora? Eu tenho uma caixa de recuo, tá? Ali num canto. Eu aspiro. Eu tiro todo esse grosso. Vocês vão ver aqui agora ao vivo. A gente tira todo esse grosso. Essa água vai pra caixa. Ela também entra no processo de decantação. E aqui decantação. Amanhã, de manhã cedinho, né? Eu finalizo o vídeo. Eu devolvo essa água que tá na caixa pra cá totalmente limpa. E aqui totalmente cristalino. Fechou? Então eu vou aspirar aqui pra que você veja, tá? Viu aqui? Ó. Flávio, olha como que eu tirei de carga da piscina, né? Com 20 horas. Olha como é que a água ainda tá. Sabe por quê? Muita carga. A última vez que nós tomamos banho, a casa tava cheia. Óleo, né? É bronzeador. Tudo isso. O que que aconteceu? A carga desce juntamente com a sujeira. Ele faz tipo um óleo lá embaixo. Então agora o que que eu tenho que fazer? Retirei o excesso. Observa que baixei pouquinho a água, né? Então por isso que a gente também faz rápido. Agora a gente esfrega tudo de novo. Tá bom? Tem muita parede escura, tá vendo? Borda. A gente vem fazendo essa limpeza. Aí sim, né? Ela vai bater mais 10 minutos. Aí acabou. Amanhã essa água tá transformada. Por quê? Se eu fizesse isso amanhã, com certeza ia subir sujeira. Com certeza ia ter, né? Muita coisa agarrada que eu ia ter que esfregar. Então esse é um processo pra você ter uma piscina, né? Limpa. Flávio, e se eu sobrecarregar de produto? Não vale a pena. Vai, né? Afetar a água. Vai afetar seus olhos. Vai afetar seu cabelo. Vai afetar a fibra. Faça devagar. Então aí dois, três dias, você recupera uma piscina aí, né? Fazendo um procedimento tranquilo, fechou? Então vamos lá pro passo a passo. Viu aí que brabo, né? Então agora nós tiramos o grosso. Deixamos no outro dia. Olha o que aconteceu, gente. É muita sujeira. Levando em conta que nós limpamos as bordas e a lateral. É muito importante que você faça isso. Isso é uma dica que eu dou, né? A gente tá fazendo um aulão pra piscina, né? Inclusive já falamos mais uma vez, né? Que pra pessoal aqui inscrito no nosso canal, a gente vai montar mais um grupo de piscineiros. Não adianta você fazer toda esfrega da piscina e você depois aspirar. Por quê? Porque ainda está floculando. Ela vai voltar e vai agarrar na parede. Por isso que é o ideal que você faça em duas etapas. Se você não tiver uma caixa de recuo, faça uma aspiração rápida só pra tirar o grosso. Porque realmente quando você mexe com a sujeira lá no fundo que tá numa camada grossa, não tem como, né? Você pode botar... Vai ficar um pouquinho sujo e você vai ter que botar no modo filtrar, tá? Então a gente faz em duas etapas, né? A água já voltou pra cá e agora a gente vai aspirar pra você ver, tá? Ó, de verdade, gente. Pode comprar e você não vai se arrepender, né? Siga todos os parâmetros, mede o pH. Se for uma água de poço, né? Combata os metais antes, tá? E use o produto, tá bom? Vamos lá então pra aspiração. Galerinha, viu aí? Top, né? Fácil, a gente chama de café com leite, né? Isso que eu falo pra vocês, né? Se abrir o Salsão amanhã, a gente faz mais uma live a vivo no Instagram, né? Parabéns a Menos Cloro. O link tá aqui na descrição. É muito importante, né? Que você entre lá, dá uma olhadinha, né? O que eu falei pra você, não é o Flávio, é o produto que promete isso, né? E realmente ele faz. E é muito importante pra mim, né? Sempre falar isso, né? Quarta-feira, segunda-feira, 48 horas, uma piscina que estava horrível. Pra quem não sabe, é uma piscina que nós viajamos, ficamos, né? 25 dias fora de casa, o pessoal tomou banho, choveu, né? Sujeira, entre outras coisas, estava horrível, né? E a gente conseguiu resolver. E tá aí, ó. Uma piscina cristalina, sem efeito, sem nada. Quarta-feira abençoada pra vocês. Parabéns a Menos Cloro. Link na descrição, hein? Tamo junto, gente. Um abraço.